Morreu uma das divas da música portuguesa, Madalena Iglesias, que tinha 78 anos e morreu em Barcelona. A cantora venceu o Festival da Canção em 1966, com o êxito Ele e Ela, e acabou assim também com esta música por marcar toda uma geração. Madalena cantava palavras de amor e de felicidade, a mesma que fazia sempre questão de levar para o palco. Era uma terrivelmente profissional. Talvez algumas pessoas até tenham pensado que era um bicho do mato, como se dizia antigamente. O teu coração... Madalena Iglesias deixou marca num tempo que não conhecia ainda a palavra liberdade. O meu caso, por exemplo, ela vai para Barcelona ou para Madrid a conduzir o carro. Uma mulher sozinha, é uma coisa do outro mundo. Levou a música portuguesa a festivais dentro e fora de Portugal. É com saudade que recordamos aquelas e aqueles que foram os pioneiros. E Madalena Iglesias foi uma pioneira num dos primeiros festivais da Eurovisão. Em 1966, imortaliza a canção Ele e Ela ao vencer o Festival da Canção RTP. Sei quem ele é, ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. O que eu sinto pelo Ele e Ela é uma alegria sã. É o lembrar da minha juventude, do momento que foi grandioso para mim. Madalena Iglesias foi sempre uma extraordinária profissional que está muito para além do Ele e Ela, é evidente. A Madalena Iglesias teve também uma faceta muito curiosa no cinema, fazendo um par romântico com o António Calvário. Muitíssimo bem. Vai, outro abraço. Ao lado de António Calvário estreia-se no cinema com o filme Uma Hora de Amor. Como cantor, como apoio para eu brilhar. Vais ver como lhe menti para te defender, para defender o nosso amor. A cumplicidade entre os dois trouxe o sabor amargo do rumor. Porque se constou até que, derivada a nossa amizade tão íntima, tão grande, que nós seríamos noivos e que até iríamos casar, e os clubes de fãs não queriam isso. Com a exposição pública vieram as polémicas. Esta é a prova irrefutável que nunca houve um enfrentamento entre a Simone e a Madalena. A via era um problema ao nível de admiradores e ao nível de empresas que nos promocionavam. E era muito importante fazer essa guerra porque chamava a atenção. Para lá da rivalidade, nas memórias de Simone de Oliveira, está guardado este abraço. Tenho desgosto, tenho uma grande pena, tenho pena de não a ter visto mais vezes. Mas guardo muito, muito, é um espetáculo dos 50 anos ali no Coliseu, que eu a convidei, que ela veio a guiar o seu carro e foi o momento para todo mundo. Os 50 anos de carreira de Simone juntaram as duas artistas no mesmo palco. Existe tudo mais, que ainda me escapa. Em 1972, Madalena deixou a carreira para se dedicar à família. Fez de Barcelona casa, mas o coração continuou a pertencer a Portugal. Adoro o meu país, recordo com saudade tudo. Até o cheiro das ruas. Madalena Iglesias nasceu em Lisboa a 24 de outubro de 1939. Morreu aos 78 anos numa clínica em Barcelona. Recordarei toda a minha vida com imensa saudade. Morreu aos 79 anos numa clínica em Lisboa a 24 de outubro de 19 de novembro 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 de 19 de nove